Vamos lá, senão a hora passa que eu vou ter uma beleza. Vou colocar aqui e vamos começar lá com o treino. Tauane, vamos aí, você arruma aí a câmera. Tem um bando, vamos lá aqui. Tauane. Guilherme. O quê? Vamos lá. Esticando. Puxa bem em cima. Tauane, vamos lá. Puxa o do braço. Não aqui, aqui. Tauane. Tauane. Tranquila, fica tranquila Não tem erro não Aí, outro braço, gente Tranquila, minha amiga Fica cegada Puxa o outro braço Eu já fiz Beleza, então O Leandro chega aí, hein Tá onde? Já tá me fazendo Aqui agora Puxa, na frente Vamos lá, se não tem mais coisa Tem destes Segue aí, Jô Ah, tô escutando Deixa ele fixo no lugar Que dá pra mentir Aí, tá bom Aí, puxa do outro lado Coloca aí pra fazer É, coloca aí pra fazer com você aí Isso Aí O nome dele, Jô Oi O nome dele Miguel O Miguel tá aí? Ó, Miguel O pescoço Ah, eu não tava conhecendo Não, Miguel Tá de longe É por isso que eu não tô aqui conhecendo O outro lado Oi, vamos fazer nossa aula De que rumo E catar Ainda quero ver se eu faço um pouquinho De catar com vocês Pescoço Onde for fazer Sobe lá em cima Vai acompanhando Vê se dá pra vocês acompanhar um pouquinho mais rápido Braço pra frente Vou botar assim Eit Eit San X Gol Pra trás Eit Ni San X Gol Abrindo Tá voltando O Pedrinho não vai vir hoje Porque a mãe dele esqueceu Coisa Eu queria Aí você clica em cima Bate o dedo em cima Eu vou te aceitar aqui A mãe dele pervertindo Abraçando Eit Ni San Xi Aí é o Miguel assim Gol Bro Xi Night Gil Gil Um braço por vez Eit Ni San Xi Gol Ombro Eit Ombro Ni San Xi Gol Vai atrás do ombro Eit Ni San Xi Gol Frente Eit Ni San Xi Gol Cabeça em cima e baixo Bem devagar Eit Ni San Xi Gol Lateral Eit Ni San Xi Gol Rotação Eit Ni San Vou Circulação Eit Ni Ni San Xi Aí tá bom Bora Ok Lá em baixo Guilherme Ex Ni San Xi Vou Fica aí O professor Trava É lá em cima Ex Ni San Xi Vou Ex Ni San Xi Aê Giovanna Chega aí Fia Ex Ni San Xi Vou Ex Ni San Xi Vou Ex Ni San Xi Vou Só Fica aí Ex Bem devagar Ni San Xi Periculando Tá chegando O Igor Tá chegando Aqui Pera aí Tá chegando A lua Eit Vamo lá Igor San Xi Vou Pronto Quero 10 Hein gente Xi Hat Tio Tio Ó Por baixo Eit Quero 10 Ni San Xi Vou Pronto A altura do ombro Ó gente Aqui ó A altura do ombro Tá vendo ó A altura do ombro X Mi San Xi Vou Lá embaixo Gueda Parais Vocês lembram X Mi Fecha aqui Desce San Xi O Pronto Opa Xi Hat Kill Kill Aê Lá Em cima Vamos lá Giovana Li San Xi Vou Pronto Ô Igor Aí embaixo Igor Você liga a câmera Senão não te vejo Aí embaixo Só você passar o dedo Em cima Igor Aí você faz Xi Hat Mate Kill Kill Isso Ex Ex Li San Xi Go 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 Ex Opa Devagar Vem devagarinho San Xi Leve Ô Pronto Levante o joelho E chuta Levante o joelho E chuta Ex Quero sim De cada perna Li San Xi Ô Aí Um pé na frente Lá Um pé na frente Outra atrás Um 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 Dois Um Dois Vai movimentar em pé Um Dois Esquerda Direita Ô Igor Liga a câmera Aí Peraí Pessoal Ô Igor Aí embaixo Do seu celular Tem um botãozinho Vermelho Aí você liga a câmera Tá bom Eu tô ajudando um amigo Que tá entrando aí De novo Vem base Gente Aqui Base Um Dois Recuando Um Dois Tá conseguindo pegar Calma Tá conseguindo pegar Tá Tá entendendo Sim Estamos na base Agora Zé Ponto Sudá Então vamos treinar Arruma aí Felipe Tá Tá Lona Dá um Jentadinho No seu celular Isso Pessoal O Igor Saiu Se acontecer Cair Vocês Entram de novo Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Um Dois Recuando Um Dois Aê Segura Um Dois Solta o braço Fazendo defesa Lá embaixo Um Queita Paralho Outro braço Tá Ó Não Outro Aí Dois Agoça Dois Um E o dois Recuando Um E o dois Vamos lá Miguel Corre Suque À frente Um Acompanha ela Acompanha ela Miguel Dois Levantando o braço Defesa alta Agiuque Um O dois Avança Oizuque De novo E Levantando Recuando Soltou Soltou o que Um Dois Aê Tá melhor Avança Oizuque Um Dois Dois Repuxou Tô o que Um A mão aberta Dois Aê Retorna Legal Bora de chinelo Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Quero dez Sete Oito Nove Dez Tá ótimo Tá bom Prepare esquerda Um E cai na frente Dois Cai na frente Vem lá pra trás Um Dois E dois Mai Queria O chute Igor não conseguiu entrar Vamos lá Volta pra trás Vai Vai Querida Um Dois Dois Aê Volta pra trás Lá de novo Mal Acho Queria Um Dois Agora Vocês vão voltar Dando Afastando Kisamizu Assim Um Dois O braço Que tá aqui Que se for Aplica ao bordo Troca de pude Um Dois Beleza? Então vamos lá Flexiona o joelho da frente Na base Recoando Um Dois Troca de braço O outro braço Falando Aê Peraí Avança Batei Com o bordo Um Que absurdo Avança Peraí Travou de novo Tá travando Com o seu celular Isso acontece Fica tranquila Isso acontece De novo Tá aqui Você não fez ainda Um Dois Troca de pude Não Não Eu fiz Vamos lá Agora só você Faz mais uma vez Pra me ver Um Faz aí Miguel Quero ver Isso Agora recuando Tem como você colocar Coloca o celular de deitado Assim Mais troca Aí vai fazer um Dois Beleza Avança Avança Quieto Vem Tá acabando Nosso tempo E eu quero ver Se vocês fazendo Catar ainda Isso Aí legal 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 Isso mesmo Aí agora Vocês ficam de lado Assim Amiguel Calma Fica de lado Assim Tô aqui De lado De lado Agora Vão ultrapassar Um Vira E faz dois Vira Um Trapassa Não vem Dois Vamos lá Dona Giovana Corre então Isso mesmo Trapassa Um Vira Dois Aí Vem Pouco Cidade Recuando Um Dois Dá pra ver O professor Não Tô muito longe Borte aí Tô chegando Pouco Cidade Um Dois Dois Aê Retorna Os Agora é o seguinte Real Choban Catar Real Choban Todo mundo Uma vez Felipe O que Giovana Clé Real Choban Todo mundo Juntos Tá Vamos lá Real Choban Real Choban Dois 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 Quatro E o cinco Seis O sete Peraí Felipe Calma Oito Dá mais um passo Dá mais um passo Vamos fazer o seguinte Agora Nós tem pouco tempo Aqui Acho que nós temos Seis minutos De aula Aí Faz só o Felipe Agora Rean Choban Felipe Sozinho Felipe Ó Vira a sua Câmara Mais assim Que não tá dando Pra mim ver Vira um pouquinho Ela mais O chão Assim Aê garoto Mais um pouquinho Vamos lá Rean Choban Só você Aí você Aí você Vamos lá A cachorrinha Tá atrás de você Não tem jeito Rean Choban Rean Choban Que oi Um Dois Três Quatro Cinco O seis Já busca o sete O oito O nove Dez Onze O doze Olha a base Treze Não tá dando pra ver Sua base direito Quatorze Quis Seis Dezessete Dezoito Não 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 Pelas Costas Outro braço Aê Isso aí Dezenove O vinte E depois Vinte e um Aê Retorna Legal Eu vejo o Guilherme Agora Guilherme Sua vez Vamos que nós já tem pouco tempo Gui Rean Choban Rean Choban Só você Chega um pouquinho mais Vai pra trás Gui Chega um pouquinho pra trás Rean Choban Aê Vamos na cadeira pra lá E vamos fazer Rean Choban Cinco O seis Já busca o sete O oito E o nove Que ai Quero Use o braço certo Dez Isso mesmo Você pensou Doze Doze Aqui em mim Doze Doze é Cade Doze é Na frente É Não O doze Vira pelas costas Aí Doze é ali Isso Não Outro braço O outro Aê O outro O outro O outro braço Agora vira Isso Não O contrário É pro outro lado Coloca Vira aí Aí doze Vira o doze Senão não vai dar tempo Acabou nem fazer Dá mais um soco Na frente Isso Agora coloca Coloca O braço esquerdo Em cima Desce Defendendo Pelas costas Não Pelas costas Pelas costas Cadê a Giovana Não tá aí A Giovana Tem que te ajudar Vira mais Vira mais De frente pra lá Aqui Aê Garoto Agora soca Isso Agora coloca o braço direito Vira Pela frente Agora Aê Soca Agora vamos tecer Quinze Quatorze Quer dizer Quinze Soca Dezesseis Dezessete Aê Estamos chegando lá Coloca a mão certa À esquerda Dezoito Isso Vira Vira tudo Dezenove Aê Essa mão grandona Coloca aqui A outra A outra mão Aê Essa aí Vinte Não Contrário Nossa Mais difícil Ele tá fazendo Aê Coloca isso aqui Vinte Aê É aí teu vinte Depois vinte e um Pra terminar Aê Retorna pra trás Calma É sua vez agora Tá acabando o tempo Um O dois O três O quatro O cinco O seis Já busco o sete Oito E nove Que? Usa o braço certo O dez Dez Pelas costas Onze Agora coloca o braço certo Doze Treze Soca Treze Quatorze Dez Quinze Soca Dezessem Dezessete 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 Mais um Aê Abre a mão certa A mão esquerda Aê Pelas costas Dezoito Isso Dezenove Volta a mão Vinte E depois Vinte E um Aê Retorna Não Retorna Tá ótimo Tá bom Retorna pra trás Tá ótimo Tá quase isso Cadê o Miguel? Deixa o Miguel fazer também Peraí que ele foi no banheiro Ah beleza Ô Gui Guilherme Chama Giovanna aí Guilherme Miguel Sua vez Pai Ele não sabe Ah ajuda ele aí Caone Pelo amor de Deus Um ajuda o outro né Até os cinco Eu quero ver ele fazer Reanchodan Um Lado esquerdo Ó Um Lado esquerdo Dois Toca Isso Usa o prazo direito Três Tchau Tchau Tchau